A incrível história das linhas de Torres Vedras. A luta portuguesa pela liberdade. Em 1807, Napoleão Bonaparte está empenhada em conquistar a Europa. Como a Inglaterra dominava o comércio marítimo europeu, França obrigou os países vizinhos a fecharem os seus portos aos ingleses. Em Portugal, estando a reina incapacitada por doença emantal, o príncipe regente de D. João Maria de Bragança, pela graça de Deus, príncipe do Reino Unido de Portugal, de Brasília e dos Algarves, etc. Tumou as rédeas do governo. Portugal não tem capacidade para enfrentar o Império Françao, mas também não pode cortar relações com a Inglaterra. Pressionado, D. João recusa-se a aderir ao bloqueio continental. E, por isso, o Reino de Portugal é invadido pelas forças francesas. Cheguei à conclusão que o reino é ingovernável a partir de Lisboa. Resolvi, em benefício dos meus vassalos, passar com a reina minha mãe e com toda a família real para o Brasil. Após a fuga, quer dizer, retirada a estratégica da corte, o reino é ocupado pelos franceses. É engendrado um plano para dividir Portugal em três partes. O norte do país seria oferecido à infanta de Espanha. O principal dos Algarves ao espanhol, D. Manuel de Godoy. E o centro do país, Lisboa incluída, ficaria nas mãos dos franceses. Sir, não tem mais. Inglaterra é aliada de Portugal. Abri as portas do Brasil e dai-me a mim, Duke de Wellington, o controle das tropas portuguesas. E tudo se resolverá. Que dommage! Os ingleses! Que estás aqui a fazer ou não? Não devia estar em Portugal. Messie, perdemos a batalha do Vimeiro. Mas trouxe o Santo Antônio de cada igreja que pegamos. Sacrébile! Malditos portugueses! C'est ça que me a perdido. General Solt, vem ici. Tu vais imediatamente para Portugal conquistar o país. É uma ordem. Messie, perdemos a batalha. Mas trouxe-lhe uma Nossa Senhora de Categorias de Capilha Amor? Sacrébile! Malditos portugueses! C'est ça que me a perdido. Je sais! Vou chamar o maior nome do meu império militar. Mascénat, l'enfant chéri de la victoire! Leva 65 mil homens e toda a artilharia que precisareis. Oh my God! What am I going to do? 65,000 franceses estão a marchar em direção de Lisboa! Sire, sire, eu tenho a solução. A Península de Lisboa, perto de Torres Vedras, é rodeada de vastas montanhas. Se adaptarmos o terreno, pode transformar-se numa defesa intransponível. Explica-lhe isso! Desde sempre, estas montanhas protegeram os seus habitantes. As vias romanas foram construídas ao longo dos valos da região, protegidas pelos montes. Já no tempo dos mouros, foi construído o castelo de Torres Vedras. Nos reinados portugueses de D. João IV a D. Afonso VI, criaram-se inúmeros pontos de defesa que ainda cá estão. Recentemente, o Major Neves Costa fez a plana militar do terreno, indicando as diferentes posições militares e a sua importância. E, por conseguinte, a melhor forma de os defender. Oh! Eu acabo de ter grande ideia! Com estes mapas, vamos fazer a biggest linha fortificada de Europa. Já estou a ver. Vão-se chamar linhas de Torres Vedras, que comecem os trabalhos. E ação começou a construção. Aproveitaram-se as fortificações já existentes. Construíram-se novas. Estudou-se profundamente a morfologia do terreno. Tornaram-se as carpas mais íngremes, os montes mais difíceis de ultrapassar. Os campos já redor das fortificações foram queimados, assim como tudo o que possa servir de abastecimento ao exército francês. Mas, mas, desculpa, a gente não tem nada. A população foi transferida para dentro das fortificações. Não havia comida para toda a gente e a prioridade era alimentar as tropas. Muitas pessoas morreram de fome, doença e excesso de trabalho. Mas o que se passa aqui? É impossível passar. Mas sim, os nossos batidores procuram falhas. Mas estas fortificações parecem infinitas. E por falar nisso, estamos a ficar com fome. De facto, as linhas de Torres Vedras estendiam-se por mais de 80 quilómetros e eram constituídas por 152 fortificações, guarnecidas com 600 peças de artilharia. O exército francês parou três dias e depois retirou o perseguido pelas tropas luso-britânicas. Foi o início da queda de Napoleão. Batalha após batalha, os aliados desmantelaram o Império Francês. Aqui, nas linhas de Torres Vedras, começa a derrocada do Império de Napoleão e reconquista-se a liberdade para o Reino de Portugal. Nação que confirma a sua coragem, bravura e vontade de ser portuguesa. Boa, 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 boa Obrigado.